O Gazeta Esporte está de volta, um abraço para a galera que está lá em Brasileia curtindo o Carnaval Folia. E agora vamos falar de decisão? Hoje sai o campeão do 30º Campeonato de Férias do Calafate. Daqui a pouco, a partir das 3h30 da tarde, União do Calafate e Amazônia decidem o título. União do Calafate e Amazônia vão encontrar-se em mais uma final. Nesta 30ª edição do Campeonato de Férias do Calafate, será a terceira decisão entre os dois times. Na final do primeiro turno, União venceu nos pênaltis e ficou com a taça. No retorno, o Amazônia deu o troco e faturou a taça com a vitória por 3 a 2. O Tirateima será neste sábado. União do Calafate e Amazônia estarão frente a frente para mais uma decisão. Quem vencer, leva o título do Campeonato de Férias. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. O Plácio de Castro tem jogo decisivo neste domingo contra o Náutico de Roraima. O Tigre do Abonã tem a obrigação de vencer para continuar sonhando com a classificação à próxima fase da Série D. O problema é que a coisa está feia lá pelas bandas da fronteira. Teve até greve nesta semana. Estádio Ferreirão fechado. Por dois dias nesta semana, o centro de treinamento do Plácio de Castro serviu de campo de pelada para a molecada. Há quatro meses sem receber salários, os jogadores resolveram parar. A gente sabe dos problemas que o Plácio de Castro está enfrentando, mas aquilo que eles queriam a gente conseguiu fazer. Que era classificar para a Série D, ser campeão. E em troca era, como todos os jogadores do Acre, também procurar receber o seu salário. Que é aquele que você procura trabalhar no final do mês ter o seu salário digno. A situação é a mais crítica possível. Sem receber já aí, desde o estadual, prometendo aí o dinheiro da federação para sair, para quitar um pouco dos débitos, mas não sai. E a gente, acho que demonstrou que a gente é mais profissionais do que tudo, né? A gente fez uma campanha aí no estadual, fomos campeões, salário atrasado e tudo. E começou a Série D e nada de dinheiro. A galera está, o time está desanimado, né cara? E não tem posição de nada. A folha mensal do clube ultrapassa os 50 mil reais. A diretoria fugiu do problema e passou a bola para o prefeito de Plácio de Castro. Na quarta-feira, Rony Fermino se reuniu com a comissão técnica e os jogadores. Foram 30 minutos de conversa, explicações e algumas discussões. Na verdade, eu vim falar para o grupo das dificuldades que a prefeitura tem. E que todo o time de Plácio de Castro está passando por dificuldade financeira. Falando para eles que nós estamos tentando marcar uma audiência com o nosso governador. Tentando sensibilizar o nosso governador das dificuldades. E que nesse momento nós somos o representante do Acre na série, entendeu? No campeonato. E correr atrás de patrocinadores. Já entramos em contato com vários empresários em Rio Branco. E nessa quinta e sexta, estaremos indo lá para ver o que a gente pode arrumar para ajudar esse time. Depois de ouvir o prefeito, comissão técnica e jogadores decidiram voltar aos treinos. Mas em apenas um período. Até que pelo menos parte do salário seja pago. Vamos voltar a trabalhar. Foi uma reivindicação nossa aí. Para ver se tinha alguma notícia. Tem uma certidão aí da federação. Que tem um repasse para ser passado para o grupo aí. Desde o estadual. Fomos campeões, premiação e tudo. E temos que cobrar só da diretoria não. A federação ficou de repassar um dinheiro aí até hoje. A gente está vivendo nessa esperança aí até agora nada. Na última quinta-feira o elenco voltou a treinar. Mas isso não tranquilizou o torcedor. A crise preocupa. O time treinou pouco durante a semana. Para piorar, o grupo está desmotivado. E o jogo contra o Náutico de Roraima é decisivo para o Plácido continuar pensando na classificação à próxima fase. Nas duas primeiras rodadas da série D, o Tigre somou apenas um ponto. Mesmo assim, com tantos problemas, o técnico Nilton Nery acredita na volta por cima. Eu nunca esperava, né? Quarto de caixa campeão. Aí a gente, com o elenco que a gente tem, a gente tem uma situação dessa. É um jogo muito importante. Domingo, né? A gente tem que ganhar esse jogo. Jogo em casa, a gente não pode nem pensar nem empatar. Tem que buscar a vitória. Mas, acho que independente de qualquer coisa, eu acho que o pessoal domingo vai estar focado. A gente vai buscar essa vitória. Agora vamos dar uma olhada como está a classificação. Dois jogos neste domingo pela terceira rodada do Grupo A1 da série D. Às quatro da tarde, no estádio Aloysio Ferreira e Porto Velho, o Genos recebe o Nacional. Já às cinco da tarde, no estádio Florestão, em Rio Branco, o Plaço de Castro, em Caro Náutico de Roraima. E a seguir, vamos falar de vôlei de praia e ainda todos os detalhes de Rio Branco e Barahunas, que jogam daqui a pouco no Arena da Floresta pela Série C. Não saia daí, voltamos já já. Tchau. 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 Tchau.